No dia 8 de março, assinala-se o Dia Internacional da Mulher. Bianca Cardoso, presidente da secção Defesa dos Direitos Humanos da Associação Académica de Coimbra, fala sobre o memorial que está exposto no edifício da AAC. O memorial é relativo às vítimas de feminicídio em 2021 em Portugal. Em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, a SDH, juntamente com a direção-geral, acho importante ressaltar que é um dia não só de comemoração, mas também de luta. A presidente da secção explica como a vítima pode pedir ajuda. É muito complicado, dependendo das situações, mas a forma mais fácil que achamos é conversando com amigos ou com familiares. Primeiro para tentar sair da situação, sair da casa, tentar afastar o agressor e, posteriormente, encontrar ou instituições ou mesmo ir à polícia. Existem diversas organizações às quais se pode recorrer. Temos primeiro a APAV, que é a instituição de apoio à vítima. Temos a própria polícia. Dentro da própria Universidade de Coimbra, nós temos o provedor de estudantes, onde eles aceitam sim. Caso aconteça assédio dentro da academia ou violação dentro da academia, você pode reportar para o provedor de estudantes que ele tem um treinamento para lidar com esse tipo de queixas. A pandemia foi um dos fatores que agravou o índice de violência doméstica em Portugal. Se você mora com o seu agressor e você foi obrigada a ficar nesse período dentro de casa com ele, se torna mais difícil fazer as denúncias. Um, por medo. Dois, porque você está ali presa, quase em cárcere privado, com o seu agressor. Então, nós pensamos sim, nós lemos as pesquisas e acreditamos sim que, com a pandemia, aumentou muito os casos de feminicídio e de agressões domésticas. Um dos principais objetivos da secção, para além da defesa dos direitos humanos, é promover o debate entre estudantes sobre diversas causas. A importância que nós temos é de trazer esses assuntos em pauta, porque é uma coisa que falta um pouco na academia. Nós vivemos numa cidade acadêmica, onde casos como esses de assédio, de feminicídio, podem parecer não ser recorrentes, mas são. E chamar a atenção para esse tipo de problema faz com que as pessoas conversem mais e possam se orientar mais e saber como agir em caso de conhecer uma vítima ou de ser uma vítima. A TVAC celebra este dia por todos os direitos conquistados, mas relembra a importância da luta pelo que falta alcançar. A TVAC. A TVAC.